Você vai assistir esse vídeo se você quiser viralizar na internet Sério, ninguém aguenta mais Você não precisa disso Sabe qual é o maior erro de quem quer viralizar na internet? Querer viralizar a qualquer custo Talvez esse vídeo flop Mas eu preciso te contar Senta aí Eu não aguento pegar o meu celular e ficar scrollando vendo vídeo com música viral Ou vendo um bando de gente copiando outro feito papagaio Quer saber a verdade pra viralizar? Você precisa de uma única coisa Conteúdo autêntico É a melhor forma para fazer isso Construindo uma narrativa que a sua audiência queira ouvir Agora se você quer saber mais sobre